É o LF Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, eu não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, eu não tô recusando Olha que o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar e outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me amar